Música O Acre esteve representado em um dos maiores encontros de preservação ambiental do planeta. A COP20 está sendo realizada em Lima, no Peru. O governo do estado apresentou propostas de desenvolvimento sustentável que são praticadas aqui no Acre. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP20, é considerado o evento mais importante sobre o assunto. Realizado entre os dias 1º e 12 de dezembro, 190 países participam do encontro. O Acre esteve representado na conferência. O governador Tião Viana apresentou experiências socioeconômicas bem-sucedidas do estado. O desenvolvimento sustentável foi a principal proposta discutida. Segundo ele, a venda de créditos de carbono é uma das alternativas encontradas para a preservação ambiental. Tião Viana ainda leu a carta de Rio Branco. O documento é voltado para a conservação do meio ambiente. O Acre hoje é tido como um exemplo forte e vigoroso de quem assegura desenvolvimento econômico e preserva, garante a conservação das suas unidades. Música Música